Olá amigos, hoje estou na cidade que mais consome carne bovina do Brasil, a cidade de São Paulo. E o que eu vou falar é de suma importância para todo pecuarista deste país. Tem muita gente me perguntando, Joel, o que você está achando do preço da rouba do boi? Vai continuar no preço que está ou vai cair? Pessoal, uma coisa é certa. E se você é pecuarista, você vai entender o que eu vou te falar. Todo produtor sabe quanto foi árduo esses últimos anos. Não foi nada fácil para nenhum pecuarista. Onde o custo de produção de animais numa fazenda é elevadíssimo. E o preço que era pago pelos animais não dava para os produtores pagarem os seus custos. E o problema é que quem determinava o preço dos animais não eram os pecuaristas, não era o mercado. Mas sim uma pequena elite que mantinha o monopólio de carne no Brasil. No entanto, parte desse monopólio caiu. E hoje temos a oportunidade de comercializarmos os nossos animais num preço justo, num preço que justifica a criação dos animais em nossa fazenda. Mas o que presenciamos nos últimos anos foram vários pecuaristas largando a atividade ou reduzindo o seu plantel para quitar as suas dinas. Amigo, preste bastante atenção. A vez do pecuarista chegou e o mercado está à procura dos nossos animais. O mundo está querendo a carne brasileira. E nós precisamos ficar atentos. Pois aqueles que controlavam o preço no passado estão querendo o monopólio novamente. Estão querendo ditar as regras. Estão querendo que você venda seus animais, mas o lucro eles não querem dividir com você. Querem somente para eles. E você sabe o que eles estão fazendo nesses últimos dias? Eles querem forçar a caída do preço da rouba do boi. Querem baixar os preços dos animais. E a estratégia deles é uma só. Há dezenas de anos eles fazem isso. Só que o pecuarista não percebia. E o que os frigoríficos faziam era o seguinte. Todo final de ano eles simulavam os seus estoques que estavam cheios. E aí eles suspendem as compras de animais. Eles param de comprar dos pecuaristas. Eles encerram as suas compras dizendo que as vendas estão fracas. E que os seus estoques estão altos. E quando o pecuarista liga para eles ofertando os seus animais. Eles simplesmente dizem que o preço caiu. E caiu muito. E com essa estratégia eles fazem o preço dos animais caírem. E diante desse cenário apresentado, muitos pecuaristas entram nesse jogo. E acabam entregando os seus animais para um preço muito mais baixo. Amigo, tire as suas próprias conclusões. Há 15 dias atrás não tinha boi gordo em lugar nenhum do Brasil. Os frigoríficos estavam loucos atrás de animais. Os maiores distribuidores de carne de São Paulo estavam com seus estoques vazios. Não tinham nada de carne para comercializar. E você sabe o que aconteceu da semana passada para esta? De repente esses estoques de carne que estavam vazios ficaram cheios. Da falta de animais no mercado, passaram a sobrar animais. Amigo, não caia nessa façanha. Se eles falam que seus estoques estão cheios, vamos parar de ofertar? Deixe de oferecer o boi pelo menos por uma semana. O que eles estão fazendo é apenas boicote. Eles querem que o preço caia. Querem o monopólio. Querem comprar em reais e vender em dólar. Querem pagar um preço baixo no Brasil para vender a um preço muito alto lá fora. Eles estão se unindo. Mas nós pecuaristas também precisamos nos unir. Se realmente eles estão com seus estoques cheios, vamos parar de ofertar? E aí nós veremos o que realmente está acontecendo. Eu te pergunto. Você acha que realmente os seus estoques estão cheios? Para quem não tinha nada de carne e de repente em uma semana está sobrando carne? Você acha realmente que está sobrando animais em suas plantas de abate? Então meu amigo, você é o produtor. E você sabe o quão custoso é produzir um animal. E quão caro é. Então dê valor. Valorize os seus animais. E isso depende somente de você.